e fala galera nesse vídeo de hoje a gente vai aprender começar a aprender um menu vertical beleza mas se você tem pressa e quer aprender tudo de uma única vez então dá uma olhadinha na descrição do vídeo e se inscreva no nosso curso de excel lá você vai conseguir fazer tudo rapidamente ok esse vídeo de hoje vão ser três etapas ou seja três aulas aonde você vai aprender hoje uma parte desse menu vertical na outra terça mais uma parte e na outra a finalização desse item beleza mas você quer aprender ele rapidamente você não quer esperar então se inscreva no nosso curso beleza também estou deixando aí na descrição do vídeo para vocês 10 planetas de excel e mais três dashboards totalmente de graça tá então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo e vamos para o nosso vídeo bom pessoal nessa aula a gente vai fazer o menu lateral tá então eu tô abrindo um excel novo aqui tá vai ficar mais legal tá então novamente primeira coisa que a gente vai fazer aqui ó vamos exibir a fazer uma barra de forma aqui ok e a gente vai alterar o tamanho da nossa barra tá sempre a primeira coisa que você tem que fazer alterar esse tamanho de barra tá então a gente vai diminuir aqui eu já tenho padrãozinho 10 pixels e subir 10 pixels e subida e pronto e muda a cor de fundo aqui na página inicial selecionar troca cor de fundo e agora eu vou pegar o tema primeira coisa que eu tenho que fazer é o tema qual o tema que eu vou querer trabalhar tá então vim lá de página e vou selecionar um tema que eu desejo trabalhar eu vou querer trabalhar agora um tema diferenciado eu vou pegar um tema bem e aqui ó e já aprenderam a criar o tema de vocês tá então eu vou tratar agora num tema diferente pegar tá esse cara aqui ó então a partir de agora tudo que eu fizer o excel vai tratar com aquele tema tá e o nosso menu agora ele vai ser na lateral e não mais na horizontal ok então primeira coisa que eu vou fazer eu vou inserir uma forma aqui um shape não é melhor dizendo e vamos trazer aqui na lateral e vamos encaixar esse shape aqui segura o alt o alt ele vai ele vai de quadrinho em quadrinho tá beleza tá enquadrado aqui vou tirar o contorno então não quero contorno tá e aqui eu posso colocar um novo criar um novo seja que for tá então vou pegar uma imagem na web agora que tem a ver com rosto né então vamos vamos arriscar aqui alguma coisa assim no banho que é roxo eu vou pegar aqui ó no banque eu vou pegar esse logo do nubank aqui ó eu vou copiar a imagem e vamos levar para lá então veja eu tenho aqui ó um logo do nubank se eu quiser montar uma imagem em cima disso aqui eu teria que ir lá no powerpoint e tirar o conta gota dele para fazer esse roxo aqui só que o roxo é uma coisa já mais fácil de eu conseguir pegar aqui ó pegar aqui que é um roxo mais escurinho né então ele é praticamente o roxo padrão né do que tem no excel né então eu posso vir aqui ó a imagem inicial e pegar um roxo daqui ó dos padrão aqui ó dos padrão aqui ó deixa eu ver se esse aqui tá com 20 quase tá vendo então esse outro aqui mais escuro ou posso vir aqui ó mais preenchimentos e nessa escala linha aqui ó e pegar um roxo mais próximo aqui ó e não vai é teria que pegar lá e a gente fazer com conta gota tá vamos pegar só esse cara aqui fazer o conta gota só dele que eu vou também dar uma trabalhada nessa imagem aqui só com um negocinho que eu vi que tem né vou botar isso aqui deixa ele jogar o logo pra cá então aqui ó eu vi que esse logo ele tá com uns branquinhos em volta eu não quero esses branquinhos que ele vai me atrapalhar então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou vir aqui imagem e eu vou tirar o fundo pra ele remover aquele fundo branco que tá lá ó tá vendo que ele tá marcando aqui ó eu não quero isso ó essas áreas aqui eu vou manter ó aqui eu quero manter quero manter ó tá vendo tudo que eu tô marcando aqui eu quero manter eu tô selecionando aqui pra ele manter tudo essa parte aqui ó quero que ele mantenha tudo isso aqui ó não quero que ele tire nada dessa parte aqui ó esse aqui com uma imagem meio á vou pegar um outro logo ó não a gente não sabe o logo como tal põe assim ó logo PNG PNG que aí ele vai te trazer um logo sem essa coisa aqui ó vamos ver vamos ver se esse aqui tá com PNG quero logo redondo vamos descobrir agora como que eu descubro se esse logo tá sem PNG ó como que eu descubro se esse logo tá sem PNG ó ó esse aqui tá bem legal pra gente fazer um menu então vamos pegar esse logo aqui vamos trocar nosso menu ó ele é branco fundo então a gente nem vai mexer no vai trocar esse menu aqui pra branco esse fundo aqui ó aqui a gente segura o ALT pra diminuir de novo ele tá gigante isso aí ó isso aí ó aí o logo se enquadrou aqui ó agora a gente vai colocar o nosso menuzinho aqui tá esse fundo aqui a gente vai colocar um pouquinho mais escuro vou colocar um roxinho que é a cara do do banco vamos pôr assim ó não ficou legal não mostrei parece um chato não 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 não